Já, já, parou, já, parou, já, parou, já, parou, já, parou, já, parou, já, parou. Eu queria saber, Caroline, onde foi parar aquele já tão forte do início para ele? Dudu, já! E depois aquele já foi desaparecendo e você completamente emocionado. O que você estava sentindo ao ver o Dudu dar os primeiros passos? Ah, passou um filme na minha cabeça, né? Porque eu acompanho ele desde pequeno e eu acompanhei todo o processo de evolução dele, né? E quando eu vi ele andando, eu não consegui divulgar as lágrimas. Até temei, porque eu não queria desconcentrar ele, né? Mas não, eu já chorei várias vezes para não passar por isso nesse momento, Fernanda. A primeira lágrima dela eu já comecei a chorar. Não, a gente assistindo na reunião, todo mundo chorar. A gente chora várias vezes para eu poder me controlar para assistir. Ele até olha para mim, né? Ele olha com um misto de surpresa, mas com um misto também de assim, olha o que eu estou conseguindo fazer, não é? E foi de primeira tentativa. Foi na primeira, porque eu já venho treinando já há um tempo com ele, né? E eu falei assim, Dudu, agora eu vou do seu lado. Ele falou assim, Dudu, meu lado, com medo, né? Ele falou, eu vou do seu lado. E ele foi. E quando eu vi ele fazendo, eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Está dando certo, né? É uma sensação muito boa. É uma conquista dele, mas é um resultado de um trabalho que vocês todos vêm fazendo. Você, a família, um grupo enorme, né? Então, eu acho que alguns dias, vamos. Então, vamos. Vamos.